Lançou hoje no Brasil! A partir de hoje você conseguirá assistir a nova série animada do Ark. Essa noite a Wildcard divulgou um post anunciando que a série animada está disponível para vários países, incluindo o Brasil. Agora você pode acessar a Paramount Plus, você pode estar assinando ela, que você tem 7 dias grátis para poder estar assistindo a série e depois cancela sem custo nenhum, ou você deixa assinado e é R$19,90 por mês. Aí você vai fazer o seu login aqui no site da Paramount Plus, tá? Lembrando que eu vou deixar o link aí na descrição e pronto, gente, você já vai ter todos os EPs para poder estar assistindo. E eu sei que é uma dúvida muito grande de vocês, Medusa, a série está em português? Não! A temporada, gente, ela está em inglês e ela tem legendas em português, tá? Ela conta com 6 episódios e cada episódio tem duração de 30 a 40 minutos, tá? O primeiro, a primeira temporada, né, que foi o que lançou aqui na Paramount Plus, ela vai se passar no mapa A Ilha, né? Que a gente conhece o The Island. E nessa primeira temporada, né, que está disponível nesses 6 episódios, basicamente os personagens eles vão se conhecer. Assim como o vídeo que eu tenho aqui no canal contando a história do Ark, que é esse aí que está no link, Os personagens, né, tinham sua vida lá normal, no seu tempo histórico diferente um do outro. Por exemplo, a Helena, que era do século 21 e outros personagens que eram de séculos passados ou futuros. Todos eles acabaram morrendo, né, nessa época e eles foram parar lá no The Island, na época dos dinossauros. E mesmo com as suas diferenças, eles conseguem se comunicar e começam a enfrentar os seus primeiros desafios nesse gigantesco mundo dos dinossauros. Lá vai ter grupos de pessoas, incluindo o Rock e outros personagens, que eles querem governar e dominar os dinossauros da maneira deles. Já a Helena, por exemplo, e a May Win Lee, ela luta contra esse grupo, que ela não concorda com os ideais deles, né? Enfim, a série está bem legal, eu já assisti, mas não quero dar muito spoiler pra vocês. Mas acredito que todos vocês que amam o Ark vão gostar bastante da série. Eu achei muito legal ver os dinossauros que a gente usa há tanto tempo, né, dentro do jogo, sendo representado de outra maneira aí na série. Achei muito legal isso. E como eu disse pra vocês, né, a série, ela tem seis EPs, gente, mas não quer dizer que são só esses EPs. Essa daí é a primeira temporada da série, tá? E o que dá a entender é que as próximas temporadas serão de acordo com os mapas do Ark, né? Ou seja, começamos na ilha, a segunda temporada vai ser lá no Scorcha, dia terceira no Aberration, e aí vai. Não sei se eles vão separar, né, as temporadas por mapa. Ou se vão colocar, por exemplo, a próxima temporada Scorcha de Aberration junto, né? Porque a gente tem essas imagens aí que dá a entender que em breve a gente vai ter também um Aberration, né, gente? Ai, que massa, gente. Eu amei, é sério. Uma coisa, assim, que eu amei demais nessa série é a trilha sonora, sério. A trilha sonora do Ark é impecável. Não tem, gente. A gente se arrepia, a gente fica, tipo assim, alvoroçado, assim, por conta da trilha sonora. É incrível. Outra informação muito importante é que a série, ela é recomendada para maiores de 16 anos. Eu, por exemplo, que já assisti a série, né, eu entendo o porquê da classificação. Alguns EPs, eles são bem violentos e podem assustar muita gente, como, por exemplo, eu. Teve cenas que eu não esperava a brutalidade que tinha. Agora eu vou dar a minha humilde opinião do que eu achei dessa primeira temporada, sem, assim, como eu disse, dar spoiler para vocês, porque eu quero que vocês assistam a série, né? Mas, dando a minha opinião, teve algumas coisas que eu não curti muito, como, por exemplo, a matança dos dinossauros. É, digamos que eu esperava que a relação entre os humanos e os dinossauros fosse mais carinhosa, mais afetiva, que tivesse mais laços, mas há muitas cenas que os dinos morrem por morrer, sabe? Tipo, eles morrem, assim, sem ninguém ter compaixão deles, sabe? Eu acho que faltou um pouco esse amor pelos dinossauros, sabe? Não focaram tanto nos dinossauros em si. É como se eles fossem os coadjuvantes, assim, sabe? Não sei, eu achei essa parte, assim, um pouco estranha. Uma outra coisa, assim, que eu percebi, como eu já fiz esse vídeo da história do Ark, com as notas do Ark, que, gente, demorou muito tempo pra fazer esse vídeo, até recomendo demais vocês assistirem. Eu vou deixar esse vídeo da história verdadeira do Ark na descrição e no card pra vocês assistirem, que eles mudaram muitas coisas. Teve coisas que estavam ditas de uma forma, né, dentro do jogo, que era pra ser, e quando veio pra série, eles mudaram totalmente aquilo, sabe? Eu achei meio estranho, até realmente achei, assim, que a série, ela ia ser fiel à história do jogo, mas mudou muitas coisas, muitas coisas ficaram aí alteradas. Mas, mesmo assim, é bem legal, galera. Bom, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês do site da Paramount Plus, tá? Vocês podem clicar aí, aí vocês podem fazer lá o seu cadastro, coloca um cartão e tal, não esquece, depois de sete dias, antes, na verdade, de sete dias de cancelar a assinatura pra não ser descontado, aí você consegue estar assistindo de boa sem poder, sem pagar nada, né? Se você é um assinante novo, tá? Detalhe, tem que ser assinante novo. Então é isso, gente, deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês já assistiram, se vocês vão assistir. E, né, legendado, né, galera? Legendado, né? Infelizmente, não temos dublado, né? Mas não foi nenhuma surpresa pra mim, digamos que eu já estava esperando por isso, não é mesmo? Ia dar muito trabalho se fosse aí dublado, né? Acredito que ia demorar muito mais tempo pra sair no Brasil. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho